A ALEGRIA DO SENHOR Pulando para a esquerda, pulando para a frente, pulando para trás Pulando, 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 pulando sem parar A ALEGRIA DO SENHOR É A NOSSA FORÇA A ALEGRIA DO SENHOR É A NOSSA FORÇA A ALEGRIA DO SENHOR É O QUE NOS VAI DOSAR Dançando para a direita, dançando para a esquerda Dançando para a frente, dançando para trás Dançando, 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 dançando sem parar A ALEGRIA DO SENHOR É O QUE NOS VAI DIRAR Girando para a direita, girando para a esquerda Girando para a frente, girando para trás Girando, 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 girando sem parar A ALEGRIA DO SENHOR A ALEGRIA DO SENHOR É A NOSSA FORÇA A ALEGRIA DO SENHOR É O QUE NOS VAI DIRAR É O QUE NOS VAI DIRAR A ALEGRIA DO SENHOR A alegria do Senhor é o que nos faz pular A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é o que nos faz pular